Vocês estão prestes a conhecer dois carros que são a definição da sofisticação. Quem sabe um deles chame a sua atenção. Meu nome é João, estamos falando diretamente do Pátio Vemig e vem comigo conhecer essas duas novidades mais de perto, em detalhes, da forma como elas merecem ser apresentadas. E nós vamos iniciar com essa Hyundai Tucson. E essa é uma Tucson de ano 2019 na versão GLS com motor 1.6 e câmbio automático para você que busca um carro robusto, confortável, espaçoso e com uma lista de equipamentos completíssima. E dá só uma olhada no que o carro tem a oferecer. Interior em couro bege, banco com ajuste elétrico, multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, ou seja, total conectividade com seu smartphone, ar-condicionado de duas zonas, botão Start Shop com chave presencial, o volante multifuncional entre vários e vários outros itens. E a cereja do bolo eu ainda não falei. Olha só pessoal, teto solar e teto panorâmico também. E é um carro que possui todas as revisões feitas na concessionária, todo o acompanhamento feito na Hyundai. Ele atualmente está com seus 69 mil quilômetros rodados. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Mini Cooper? E esse é um Mini Cooper Couterman S de ano e modelo 2012, com motor 1.6 turbo e câmbio automático. Ele entrega incríveis 184 cavalos de potência. E ele tem uma característica bem interessante. Por ser da linha Couterman, ele é um pouco maior se comparado com a linha Cooper convencional. Tanto que ele tem quatro portas e, claro, isso agrega um conforto maior. Dá só uma olhada nesse maravilhoso interior em couro bege. É um carro 2012 com a tecnologia bem atual. É um ótimo custo-benefício para você que busca um carro diferente, viu? Eu te falei, não é? Que esses carros são sinônimo da sofisticação. E olha, a gente apresentou somente duas ofertas dentro do estoque que é variado. Quer saber mais informações? Entre em contato conosco. Lembrando que nós trabalhamos com atendimento 100% agendado, porque a gente valoriza o que você tem mais de importante, que é o seu tempo. The MIG, sua melhor escolha.